Mais um jovem perde a vida em grave acidente de moto registrado às 21 horas da noite de quarta-feira na rua Itabira, bairro Bancários, zona norte de Pato Branco. A equipe do SAMU, ao chegar no local acionada por populares, chegou rápido e iniciou as técnicas de reanimação e primeiros socorros. A situação era gravíssima e a vítima foi rapidamente removida para o hospital, mas, infelizmente, não resistiu, falecendo a caminho, ainda na viatura do SAMU. Segundo a polícia militar, a vítima foi identificada como Matheus Félix Ribas, de apenas 24 anos de idade. Ele pilotava sua moto Kawasaki Ninja 300 cilindradas quando perdeu o controle da motocicleta e bateu forte em um pinheiro na calçada. Como não havia ninguém na rua no momento do impacto, as causas do acidente não foram comentadas pela equipe da PM que isolou o local e recolheu a moto ao pátio do terceiro BPM. O corpo de Matheus Félix Ribas foi conduzido para o Instituto Médico Legal de Pato Branco e liberado aos familiares para o sepultamento.